Vamos entregar o cupida Os padrinhos desconseguiam Vamos entregar o cupida Vamos entregar o cupida O curandeiro também só me levou a morar Vamos entregar o cupida O mais velho cupida Quero falar contigo Pra resolver os meus problemas de amor E eu não posso lhe perder Eu não posso lhe dançar Me ajuda cupido Ou sei lá coisa ou outra Escuta acabar não deixo Olha de todos os jeitos Nós vamos acabar juntos Nascemos um para o outro Oh meu velho cupido Defensor dos amores Me ajuda por favor Se for para recuar O tempo Venha fazer agora para que eu possa convencer O vento Assoprar a leste é o nosso favor Momentos Momentos Que fomos felizes para a resgata Os tentos Cupido 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 Eu vou falar com cupido Para enaltecer Nosso amor vale pedras, diamantes Sem ser louva acabar vou enlouquecer Vamos bancar um pouco e resolver Vamos bancar um pouco e resolver Vamos bancar um pouco e resolver Se for para recuar Se for para recuar O tempo Venha fazer agora para que eu possa convencer O vento Assoprar a leste é o nosso favor Momentos Momentos Que fomos felizes para a resgata Os tentos Cupido 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 Vejo que o mundo Está conspirando contra nós Fico vagabundo No meu rio essa foz O curandeiro já nos levou mola O profeta falou que não cola De você ninguém me tira não És a dona do meu coração Nhandaeyu Cupido Salva o meu casamento Eu tenho fé Queja a solução Devolve então Nhandaeyu Cupido Salva o meu casamento Eu tenho fé Queja a solução Devolve então Se for para recuar O tempo Venha fazer agora para que eu possa convencer O vento Assoprar a leste é o nosso favor Momentos Que fomos felizes para a resgata Os tentos Cupido Se for para recuar O tempo Venha fazer agora para que eu possa convencer O vento Assoprar a leste é o nosso favor Momentos Momentos Que fomos felizes para a resgata Os tentos Cupido Cupido Demais Soldei Dei O vento O vento Problemas Que fomos felizes para a resgat